A sessão ordinária do Legislativo de Pato Branco teve ao todo cinco projetos discutidos. Porém, o que chamou a atenção foi a presença do prefeito Augustinho Zucchi. Ele compareceu para explicar algumas ações da Prefeitura nos últimos meses e explanar as obras que estão encaminhadas. Ele também respondeu algumas perguntas dos vereadores. Entre os assuntos, as obras que estão em andamento e outras que não haverá tempo hábil devido ao ano eleitoral. O Parque da Pedreira, o terminal de ônibus, o contorno acredito que termina também em dois meses. Nós temos aí a escola que foi me cobrada aqui, inclusive a escola do Parque do Som, que depende de repasse do recurso federal, a famosa creche do São Francisco. Estamos construindo a creche no Planalto. Vamos fazer mais seis milhões e meio de asfalto na cidade. O programa Asfalto 100, junto com a discussão, inclusive com os vereadores, das principais ruas que são reivindicadas pela população. E também estamos aguardando para iniciar a licitação da Prefeitura. Estamos licitando o teatro. E lembrando que hoje você faz uma licitação e tem que garantir o recurso para completar a obra, porque não é possível deixar a dívida para o próximo prefeito. Uma das obras que deve ficar para a próxima gestão é o caso da nova arena. No ginásio foi diminuída a obra para 10 milhões, foi solicitado para fazer essa obra. A Caixa Econômica houve um posicionamento de que teria que aportar 5 milhões da Prefeitura. Nesse momento a Prefeitura não tem essa condição. Então eu acredito que pode ser que essa obra não seja iniciada no nosso mandato. Zuc também falou sobre a Covid-19. O município mantém cautela para confirmar a abertura de praças, parques e até a volta às aulas. Não dá. Nós estamos na ascensão da curva, subindo bastante o número de casos. É preciso a gente continuar com os cuidados. Embora a gente não tenha muitos casos graves. E a gente tem que cuidar para que não haja mais óbitos, para que a gente tenha essa condição. Então o nosso trabalho é esse. A CIDADE NO BRASIL